Olá, eu sou a professora Cláudia Serpa, sou professora de processo penal e a gente vai trabalhar agora o edital do TJ. Bom, a gente vai fazer aqui, vai esgotar todo o tema com você de um jeito como você nunca viu. A gente vai trabalhar o conteúdo programático normalmente através da teoria e depois a gente vai colocar a forma pela qual isso aparece para você. Eu não vou me ater apenas a uma única banca, a gente vai trabalhar questões que vão desenvolver com relação a diversas bancas. Por quê? Porque você vai ver, como a gente ainda não tem um edital, aí a gente vai ver o que vai acontecer no que diz respeito à forma pela qual isso pode vir a ser cobrado. Bom, antes de mais nada, eu queria lançar um desafio a você. Primeiro, por quê? Eu sou uma pessoa movida a desafios. Se eu não tenho um desafio na minha vida, não adianta porque eu sou uma boba, não consigo fazer, eu me boicoto, eu procrastino. E eu descobri que muita gente é assim. Então, eu fico levando até o último momento para fazer porque aí não dá mais. Mas agora eu lancei um desafio para os meus alunos e eu estou colocando esse desafio também para você. Esse desafio consiste em você estudar a lei seca. É, a gente tem um defeito. A gente quer estudar a teoria, a gente quer ver a teoria, a gente quer ver como acontece. Só que se você pegar nas últimas provas de concurso, você vai perceber que no fundo, no fundo, a teoria, ela não vai aparecer principalmente nesse tipo de concurso de forma robusta. Muita letra da lei é cobrada de você. Então, como você acaba tendo muita letra da lei sendo exigida de você, eu lancei o desafio da lei seca. É, eu montei para você um desafio de 14 dias de processo penal. Então, é até legal se você fizer o desafio e quando você fizer, tirar uma fotinho, colocar a hashtag aí, 14 dias de processo penal. Então, repara que eu coloquei aos poucos e não ultrapasse essa meta. Ela está dividida exatamente com cuidado para que você consiga ler a lei. Mas, ó, não é ler a lei, que nem você está lendo revista caras não, tá? É você pegar e ler a lei como tem que ser. Ou seja, com anotações, fazendo observações, destacando aquilo que vem a ser importante. Separa sempre uma hora do teu estudo para que você faça o desafio. Eu não vou te esgotar nesse desafio. Repara que eu vou fazer do artigo 1º ao 45. Ai, Cláudia, em uma hora você dá conta da leitura do artigo 1º ao 45 do CPP. Com tranquilidade. Então, você não precisa se preocupar em ficar, ai, mas aí eu hoje... Não. E aí você vai ler do artigo 1º ao 45, fazendo as anotações necessárias, destacando aquilo que você julga importante naquele artigo, levando em consideração o tema específico. Algumas editoras já lançaram, inclusive, o código para que você possa ler a lei seca. Não sei se você já viu, não sei se você conhece, mas eles já lançaram. Então, você tem a lei seca e um pedacinho para anotação. Ah, Cláudia, eu não tenho dinheiro. Não é desculpa. Você tem uma folha de papel, papel rascunho, você arruma papel em qualquer lugar. É você montar o desafio da lei seca, levando em consideração aquilo que você vai trazendo de importante, fazendo as anotações apenas na letra da lei. Se você reparar, algumas questões que a gente vai trabalhar, a gente responde exclusivamente com a letra da lei. Aquela lei que nunca, talvez, você tenha parado para enxergar. Aquela lei que, por exemplo, diz o que é perempição no artigo 60 do CPP. Você nunca leu aquilo, está lá. Então, você vai ver que desenvolvendo dessa forma, você acaba conseguindo chegar lá. O que você faz? Hashtag 14 dias processo penal. Hashtag professora Cláudia Serpa. Eu vou receber isso aí, vou ter o maior carinho de perceber e até mesmo repostar que você está lá seguindo firme o nosso desafio. Tá? A gente vai ter no primeiro dia do artigo 1º ao artigo 45, no segundo dia do artigo 46 ao 90, e assim a gente vai indo até, no dia 14, a gente fazer do 721 ao 810. Nós sabemos que o CPP já está com coisa pra caramba, que já está revogada, que não se aplica mais, mas não importa. A gente continua tendo isso e aquilo que estiver revogado, você já faz a sua remissão no seu código. Cláudia, a minha prova é sem consulta. Sim, sabemos disso, mas a memória fotográfica é muito importante. Então, você tendo já aquele seu código que é o branco, que é o infundível, né? Você tendo ali o seu código, você tendo ele em mãos, você tendo as remissões, você não esquece mais. Se você quiser usar colorido, abuse das cores. Eu tenho uma memória fotográfica muito grande. Por isso que às vezes eu acho um absurdo quando a pessoa está comprando o mapa mental, a pessoa está comprando o resumo do colega que fez. Não, o resumo é o teu. E aí vai uma segunda dica de estudo pra você. Eu costumo fazer a seguinte análise. É impossível que ao longo do seu dia você não tenha pelo menos uma hora e meia pra estudar. Ah, Cláudia, mas eu trabalho. Não é possível que você não tenha uma hora e meia pra estudar. Sabe como eu te mostro? Abra aí teu celular, ó. Olha o tempo que você usa no celular. Olha quanto tempo você fica no seu celular. É aquele tempo que você gasta no seu celular que está ali. O que você vai fazer? Tirar uma hora e meia pelo menos do seu dia. Pra você criar o hábito de estudar. Como você vai fazer? No mínimo, você só tem uma hora e meia? Trinta minutos, você vai assistir a aula. Trinta minutos, você vai tirar pra fazer um resumo. E trinta minutos pra treinar questões. Então, desse jeito, não tem como falhar. Pelo menos uma hora e meia. Se você já tem um ritmo de estudo diferente, se você já está acostumado, se você já é o concurseiro profissional, se você já está estudando pra caramba, você sobe esse tempo. Mas, pelo menos, de novo, respeita um terço, um terço e um terço. Então, você vai pegar uma hora, por exemplo, pra assistir uma aula. Uma hora pra fazer um resumo daquela aula. Uma hora pra você treinar questões. Não tem como você falhar quando você tem esse tipo de situação. Além disso, você que vai me seguir aí, arroba professora Claudia Serpa no Instagram, você vai verificar que eu tenho também. É só me pedir o desafio de 100 horas em um mês, o desafio de 150 horas em um mês, o desafio de estudo de 200 horas em um mês. Não é impossível. Eu faço uma divisão pra você, eu demonstro pra você como você consegue fazer esse desafio e cumprir essa meta. E aí, você é só correr pro abraço. Tá? Bom, no próximo bloco, a gente vai iniciar, então, o estudo do processo penal com ação penal. Até lá.